Eu sei que existe um impasse onde a rapaziada se pergunta realmente qual que é a pior fruta de todas. E bom, o critério que o pessoal acaba levando pra considerar uma fruta a pior de todas é o simples fato dela ser muito barata, que no caso é a bomba. Então hoje, meus amigos, eu vou comprar a bomba porque eu vou fazer um desafio derrotando todos os bosses usando apenas ela. Então, mano, já vamos ver o que tem. Vamos ver se tem alguns bosses aqui pra poder derrotar. Acho que a rapaziada do servidor deve estar derrotando. Mas vamos ver o que a gente encontra aqui perdido pra gente poder derrotar. E vale lembrar que esse desafio eu só vou fazer usando a bomba. E eu nem tenho ela despertada, mano. Upada, na real. Isso que é o pior. E a bomba, cara, é um negócio complicado porque, tipo assim, ela só tem... Mano, tá ligado? Nada. Então deixa eu já upar ela aqui. Cara, eu tô com ponto em fruta? Ahn... Status... Pronto, eu tô com ponto em fruta, tá? Não, pelo menos isso, né, velho? Pronto, eu já... Já upei a maestra que precisa. Mano, eu só tenho dois ataques, velho. Tipo... Ela é péssima. Ela, tipo, é horrível. A gente vai ver aqui, ó. Já não temos o Fajita. Mas, mano, se eu não encontrar os... Os bosses, né? Tipo assim, eu vou acabar indo pra outro servidor e daí... Sei lá, mano. Eu me viro. Os bosses daqui talvez spawnem nesse meio tempo. Então, tipo assim, né? Não é... Não tenho tanta pressa. Até porque os bosses desse mundo, eles spawnam bem rápido. Vamos ver se o Smoke tá ali. Cara, quer ver que não tá também? É, o Smokezinho não tá aqui. Acabamos de encontrar o primeiro humilhante. E, velho, a gente tá aqui com o Admiral. E vamos ver como é que a gente vai sair. Tentando... Nossa, mano. É pouquíssimo dano, velho. Meu Deus. Eu tô lascado, mano. Eles podiam fazer a... A bomba despertada, né, mano? Pior que esse negócio de sniper, gente. Ele, tipo assim, o cara só pega uma catotinha de nariz. Uma sujeirinha de nariz. E usa... E, velho, olha o dano que isso aqui dá, mano. Como é que eu vou derrotar todos os bosses utilizando esse negócio aqui, velho? Meu Deus do céu. Tipo, o problema maior... É nem derrotar o Admiral, mano. O problema maior é, tipo, derrotar do Flamingo. O problema maior é ter que derrotar esses. E, velho, tipo assim... É... A maestria tá baixa. Então, tipo assim... Pelo fato da maestria tá baixa... O dano também que eu vou dar já é mais baixo. Eu precisava... É... Talvez pegar algum item que aumentasse o meu dano. Fizesse alguma coisa assim, já que... Ó, eu tenho que chegar perto pra usar essa habilidade. Pra daí ela dar dano, velho. Nossa, as habilidades, tipo assim, demoram demais, 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 demais. Eu perco... Vou tomar muito dano, mano. Eu preciso aperfeiçoar o uso da fruta, porque senão... Tipo, ele fica muito tempo parado. Tipo, acho que como a bomba foi uma das primeiras frutas que eles fizeram... Ela ainda tá, tipo assim, sem atualização praticamente nenhuma. Ai! Ah, chegou um cara, mano. Ai, não, 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 não. Aí é trenço, mano. Xerrei. É, nossa, ainda ganhei, ainda ganhei a Raiden Key, mano. A Raiden... Ah, a Raiden Key é pra cá, né? Mas eu já peguei. A da porta também. Ah, mano. O... Tem, tem tipo assim... Bom, não é, não vou reclamar. Não era pra ninguém ter entrado, tá bom? Pra ter me ajudado. Mas vamos considerar que a gente derrotou o... O... A SADM, mesmo alguém tendo me ajudado. Eu vou trocar o link do servidor, velho. Porque, tipo, agora que eu quero fazer esses desafios, a rapaziada vai, tipo... Mano, o pessoal entra aqui e tá nem aí com nada, tá ligado? Enfim, né? Vamos... Vamos pro próximo. Então, você será o próximo da lista, Fagita. Então, eu quero ver se tu vai aguentar um pancadão, hein, mano? Agora, tipo assim, pelo menos eu upei um pouquinho a maestria. Tô dando um pouco mais de dano, mas mesmo assim, família. Não é nada, tá? Tipo, mano, é péssimo, velho. É péssimo usar... Nossa, mano, até o final do vídeo vocês vão ver eu reclamando, tipo, mais 300 milhões de vezes. Tipo, eles poderiam ter, sei lá, pelo menos aumentado um pouco mais o dano. Tipo, a bomba, ela tá péssima. E, cara, tipo assim, eu tô com medo ainda de eu demorar pra atacar, porque, tipo assim, os ataques demoram muito pra voltar. Muito, muito, muito. Eu vou trocar o item, mano. Tipo, sei lá, vou pegar alguma coisa melhor. Porque o Valkyrie Helm, né? Ele não tá ajudando muito, não, velho. Lalali. Toma. Toma. Mexe comigo não, Fajita. Ai, que é aumentando na minha cabeça. Toma, ali. Ah, não, a gente vai derrotar, mano. Vai derrotar. Esse, esse, o, o Fajita nem, nem é tão, tão casca grossa, tá ligado? Mas ele me arrancou bastante de vida. O do Admiral lá, mano, eu, tipo assim, quando eu vi o cara, eu meio que dei uma tiltada, tá ligado? Tipo, eu fiquei meio, né? Aí eu acabei deixando muito, tomar muito dano. Mas, tipo assim, lembrando que o cara, tipo, não tem culpa de nada. Ele não sabe dos meus desafios, né? Tipo, foi uma pessoa, tipo, aleatória que entrou no servidor. Eu já até tirei o link do ar. Então, talvez no futuro eu abro de novo meu servidor. Vou deixar ele fechado por enquanto, porque, mano, às vezes a gente quer fazer esses desafios. E, tipo assim, o pessoal não entende, né? Até porque, tipo, estavam outras pessoas aqui. E tem, e tem muito... Mano, meu servidor, tipo assim, dá muito problema. Tipo assim, pessoas que vêm, entram, ficam matando os outros e... Enfim, um monte de coisa, mano. Então, né? Vamos deixar assim. Oxi, mano. Ele usou a habilidade enquanto eu jogava ele pra trás. E deu boa, parceiro. Derrotamos o Fageta de Boeca Lindovski. Já foi de vala, né, mano? Muito tranquilinho. Agora eu quero ver, mano. Eu vou no Smoke. Eu acho que se respawnou o Fageta, deve ter respawnado o Smoke. Daí a gente já viu o Smoke. Se não, eu já parto ali pro Tid. E vou vendo o que tem pra fazer, mano. Mas a gente vai derrotar todos os linhos como tem que ser. Né? A gente não vai deixar nenhum pra trás. Podemos ficar tranquilos. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É, ele não tá aqui, não. Derrotaram ele. E a nossa próxima vítima se localiza perto de girasóis com uma árvore gigante. A sua aferente. E, mano, num dos desafios que eu fiz, né? Pegando a fruta aleatória da Factory e tal. É, muita gente falou. Ah, João. Muita gente não. Algumas pessoas falaram. Ah, João. Ficou faltando tal boss. Ficou faltando isso. Gente, boss de raid, por exemplo. O Steve, ele não vale, tá? É, tipo... Que é boss de raid, tá ligado? Então, tipo assim... Não vale. Né? Então... Bom... Exumindo tudo pra vocês, não vale. Então, tipo assim... Por isso que a gente só vai, né? É... Fazer os minichones aqui, né, mano? É... Os buritones. Cara... Eu já parei. Eu já aceitei... Que a bomba é ruim. Então, tipo assim... Eu já nem pistolo mais, tá ligado? Eu já... Eu já... Pô, dá hora o dano que eu tô dando. As explosões. Tá tudo massa. Ó, minha vontade é pegar... Dar um soco nele com isso aqui, ó. Chegar e... Tei, tei, tei. Mas eu não posso. Pegar a pole aqui, ó. Toma. Toma. Mas não posso. Tenho que jogar de bomba. Ah, mano. Mentira que ele resetou a vida, velho. Ó, isso que é tenso, família. Tipo assim... A bomba, ela é uma fruta que... Ela demora muito... Ah, eu falei que eu ia trocar o negócio do meu. Não troquei, né? Mas ela é uma fruta que demora muito. E aí, mano. Você tem que ficar aqui, ó. Tipo, ainda bem que o Diamond. Ele é o boss mais fraco daqui, né? Tipo, de todos os bosses. Ele é o mais fraco. É... O ICDM, por exemplo. Tá ali top 4, né? Ele também é um dos mais fortes. Mas assim, o Diamond, ele é bem, bem, bem fraquinho. Então, tipo, né, mano? A gente consegue derrotar ele de boaça. Tanto que eu tô brincando com ele aqui, né, mano? E quando ele me bate, ele nem machuca tanto. Pelo fato desse fraquinho. Uh, desviei. Ai! Pilantre safado. Tô girando. Roda, roda, roda. Ai! Ai, bicho safado. Toma. Toma. Beleza. Meczinho, parceiro. Mexe comigo não. Ai! Snip. Tá, tamo indo bem. Tamo indo bem. Tá tudo celto. Cara, tá quase, 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 mano. Com fé e convicção. Mano, demora muito pra voltar esses ataques, velho. Tipo, eu fico de cara, mano. Nossa, eu tô até vendo, velho. Os outros bosses vai ser tenso pra poder derrotar. Tenso, tenso, tenso. Pronto. Já era. Já era. Eu vou, eu vou ver de pegar alguma coisa melhor aqui no, 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 no café, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Inventário. Tchau. Finalmente, mano. Deixa eu ver o que eu pego. Tuxita. Twinshook. O Sopi Hatch. Warher Hap. Vankyri Helm. Tuxita. Santa Hatch. Mano, o Santa Hatch, ele faz o quê? Ah, eu vou ter que... Acessore... Não, eu não... Ah, mano, eu não tirei o negócio, cara. Aí é tristeza, velho. Não, não é... Odeio quando isso acontece, quando eu pego outro baú ali, mano. Tá, vou ter que tirar aqui. Vou ter que vir aqui. Pega. Desequipa. Agora a gente vai vir aqui e devolve. Aí a gente vai pegar o papel do... 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 O papel. O chapéu do Papai Noel. Cadê? Vou ter que pesquisar. Santa. Santa. Pronto. Aí, beleza. Vamos ver. Agora eu quero ver. Fala aí, nerd. O que ele faz? É... Ó. Isso daqui é legal. 12,5%. Eu acho que é o melhor que eu vou ter. Porque, ó. Eu não tenho muito nessas. Eu tenho a Black Cape. Né? Eu tenho o Beer Hears. O Choppa. Cavander. Que é a espada. Elf Head. Golden Sun. É, mano. Eu acho que essa é a melhor mesmo. Já, pelo menos, já tá melhor do que... Do que... Do que o outro. Que, tipo, não fazia nada. Tá ligado? Tipo... Não fazia nada, mano. Nada, nada, nada. Porque... Ele aumentava o dano de espada. E, tipo, assim, né? Pra não falar que ele não fazia nada. Ele aumentava um pouco, né? A nossa vida. Mas eu acho que aqui, ó. Já vai dar bem mais dano, ó. Nossa. Que se gestivar o Haki também, né? O Haki não dá mais dano na fruta, né, mano? Nossa. Ô, Jeremy. Né? Cara... Cara inconveniente. Ó. 487. 230? Cara, não tem nenhuma habilidade que, tipo, tira 2.000, velho. Não. 2.300. Essa aqui tira. É. O Haki... No dano da fruta não aumenta, né? Mas a defesa, tipo, dela... Resistência e ataque é bem maior. Então, tipo, vale a pena se ativar o Haki. Ai! Mas o Jeremy... O Jeremy é fracolino. Deixa eu ver se o Dothless já tá aqui. Não, o Dothless não tá. Porque, pra quem não sabe, gente... A prisão do Dothless, ela fica embaixo daqui. Ai, que vontade de usar. Tome! Mas não pode. Não pode, porque senão a gente cumpre o desafio. Tá. E se a gente terminar o Jeremy aqui, vai ficar faltando apenas o... O queridíssimo Smoke, o Tid e o do Flamingo. Daí de... Ah, desviou, velho. Ah, mano, ele vai resetar. E isso que ainda é o pior, tá, família? Eu não posso ficar errando, não. Porque se eu errar e demorar muito pra coisar o ataque... Eu me lasco, velho. Olha, ele voltou pro meio. Vou falar nada pra você, viu, Jeremias? Tome. Aí, molecote. Aí, meu parceiro. Nossa, já tô até meiz onze, meibiroto. Nem sabia pra onde que eu tava indo. Vamos ver. É, o Dothless não tá vivo. Agora, o que nos resta é o Smoke e o Tid. Olha só quem tá aqui! É ele mesmo! Ó, grande! Poderoso! Smoke! Tome. Agora você vai sofrer a ira, Smoke, de verdade. Haha! Você não foi capaz de capturar Monkey Tluffy, mas também não será capaz de me enfrentar. Tome! Você não aguenta o pancadão. Machine! E herou! Tom Explosion. Ó, a vida já tá começando a amarelar, já. Coisa boa, coisa boa, ó. Faz só o triangulozinho. Eita, pega! Desviei no... No último... Eita, nóis! Pronto! Ó, cara, eu não sei quantos hits Ultimate Explosion dá. Tá, mas por enquanto o Snipe tá dando mais dano, né? 2 e 300. Vamos lá. Herou! Desviei. Dash. Outro dash. Ai, você me pegou. Pera, vamos ver, ó. Um, dois, três... Nossa, não dá pra contar, mano. Se eu colocasse em câmera lenta. Mas só sendo mais, tipo, de 8 hits pra poder, tipo, meio que compensar o dano do Snipe. Não é nem Sniper, é Snipe. Tipo, literalmente, mano. O cara que é o... É o... É o usuário da... Da bomba, acho que ele, tipo, é o... Número... Quatro? Cara, eu não lembro que número ele era. Mas ele só faz uma catotinha e... Pum! É nojento, mas fazer o quê, né? Faz parte. E o Smoke? Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai pros... Mano, agora começa a complicar. Porque a gente já não tem mais muito o que fazer, né? Porque a gente já derrotou o Jeremias. Então, só tá faltando o Tid ou o Doflas. Bom, a gente tá indo pro Boss, que na minha opinião, ele é o segundo mais difícil. Ele não é o mais difícil. E eu tenho argumentos pra poder provar sobre isso. Então, mano, já vamos aqui, ó, contra o Tid. Já vamos tentar derrotar esse cara aqui, que ele é brabo. Então, mano, bem difícil de derrotar. Tipo assim, uma das peculiaridades do Tid é que, tipo assim, ele invoca uma Ceabiste. Então, mano, isso é bem chato, porque, tipo assim, o dano da Ceabiste junto com o dano dele é bem chato. Na verdade, o que faz a gente temer muito o Tid é o fato dele invocar a Ceabiste. E essa Ceabiste atrapalhar muito a gente. Que esse é um dos maiores problemas em enfrentar esse carinha aqui. De resto, eu não vejo muito problema nele não, tá? Até porque ele não é, tipo, tão OP assim. Ele acerta alguns ataques ali. Os ataques dele é bem difícil de dar uma escapadinha até, né? Mas não, assim, não é um bicho de sete cabeças, tá? Dá pra gente, tipo, a gente ficar... Tranquilo. Então, tipo assim, qual que é o maior problema de... Ai, qual que é o maior problema de todos? É a gente conseguir fazer com que ele não spawne essa Ceabiste. Porque, tipo assim, vai chegar uma hora aqui que ele vai pegar e vai spawnar essa Ceabiste. E ainda mais que, tipo assim, né? Eu não tô podendo usar outra coisa. Então, como eu só posso usar a bomba, ele fica, tipo, muito tempo sem fazer nada. E nesse tempo que ele tá sem fazer nada, que ele não tá apanhando, fazendo qualquer outro tipo de coisa, ele pode invocar a Ceabiste. Então, eu fico com um pouco de medo. E ele também pode ser que recupere a vida, né? E pra mim, eu sei que vocês estão se perguntando qual boss eu considero mais forte. E sim, vem ele depois, né, mano? Ele. O, 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 o... Óculos vermelhos. Do, do Frazinho. Ó lá, invocou. Esse que é o maior problema de todos. E, tipo assim, mano, não adianta nem eu tentar derrotar essa Ceabiste, galera. Tipo, ela tem 20k de life. E, tipo assim, mano, que que adianta eu tentar derrotar o bicho de 20k de life, sendo que eu não consigo nem matar o Tid? Eu nem sei quanto que o Tid tem. Desviei. E agora o negócio é esse, mano. Tem que ficar andando pro lado pro outro, pra ver se desvia do ataque da Ceabiste. Esse ataque ainda é ruim, porque eu tenho que ficar um tempo parado. Ainda bem que ele não me bateu, velho. Porque essas batidinhas machucam. Mas, assim, de level, ele é o mais forte de todos, tanto que ele é o último boss desse mundo. Tipo, não tem outro boss mais forte. Não, acho que tem o Lau, né? Acho que o Lau consegue ser mais forte do que ele. Ceabiste tá ali ainda. Essa Ceabiste não tá muito... Só porque eu falei, mano. Ela não tá muito, muito, né? Daqueles leitones. Nossa, essa... Ai, essa batalha vai ser no cansaço, Zé. Nossa. Ele, tipo assim, dá praticamente os mesmos... É... Os mesmos ataques a Ceabiste. Mano, tipo assim, eu sei que esse cara, aquele deve ser, tipo, o que o cara que cuida, cria, manda na Ceabiste, né, mano? Porque ele consegue invocar... Tá, eu não posso deixar baixar mais 3 mil de vida, mano. Baixar mais 3 mil de vida é muito... Ai, é muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Ah, não consegui desviar. Nossa, agora já foi. Meu Deus. Preciso recuperar essa vida logo, véi. Nossa, tá... tá me lançando raio, bicho, véi. Desviei. Olha lá, tipo, se eu não chegar pertinho, rapaziada, não vai, véi. Nossa senhora. Tá difícil, hein. vamos, vamos. Vai, 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 entrou na água. Nossa senhora. Eita, joguei, volta, Tid. Nossa, que rolê em família. Nossa senhora, 3 mil de life. Nossa, vamos, vamos, recupera, 4 mil. Pronto, recuperei mais mil. Ai, filho da moléstia. Tá, se a bicha não vai voltar, né? Beleza, beleza, beleza. Não, 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 não. Aff, por que, véi? Na hora que eu fui coçar a testa, mano. Mas também nessas horas começa a coçar tudo, né? Começa a coçar tudo. Nossa, 2 mil e pouco. Vai, vai, vai. Nossa, 2 mil e 200. Tá, tá, por enquanto tamo indo. Tá dando tudo certo. Não, não, não. Ah, ô, juro, juro por Deus, eu tava com a mão no joelho, coçando o joelho, mano. Vamos lá. Ah, já era. Já era, eu vou morrer, mano. Ele só tá me prendendo nessa bodega. Nossa, a bichona voltou, véi. E ainda peguei o Dragon Trident dele, mano. Chupa. Vambora, vambora. Vaza, 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 vaza. Que agora falta o Final Boss. Nossa, aquele ali vai ser meio treta. Aquele vai ser meio treta. A lenda está na minha frente. Eu te desafio, Doflamingo, para um duelo entre a vida e a morte. Só que antes, como eu sou medrozinho, eu vou vir aqui e vou salvar o meu spawn pointzinho, não é mesmo? Mas, Doflamingo, você não perde por esperar, meu caro. Você irá sofrer as dores de um bom usuário de fruta. Então, espero que esteja preparado para sofrer a ira de João Deluffe. Bom, vamos lá, né, mano? Doflamingo, ele não tem um level tão alto, mas ele é chato. Tipo, chato que eu digo de forte, mano. Então, tipo assim, vocês vão ver aqui já já, é, o dano que ele vai dar. Por enquanto, aparentemente, ele toma bastante dano, né? Isso é a vantagem, porque se tivesse o XP, o level do Tid, a gente estava lascado. Por enquanto aqui, gente, ele é inoffensable. Né? Ele é inoffensable, porque ele, ele não está pistolão da vida. E quando ele fica pistolão, aí eu, aí eu chico adstralo, hein? Porque o, o do Flamingo, ele tem duas vidas, mas enfim. Outra coisa também, gente, é que tipo assim, o do Flamingo, ele é, ele é um, ele é um caso específico, né? Então, por isso ele é mais forte. O Tid, a gente demorou bastante para matar ele, por causa do level. Tipo, o level do Tid é bem maior. Esse ataque aqui do Doflam, na versão pistola dele, ele é doideira, hein? Mano, ó, vocês vão ver, ele está com um instantinho de vida, e a gente provavelmente vai, vai resetar, Pronto, ficou loucão, mano. Ó, não, até o jeito que ele anda mudou, véi. Até o jeitão dele mudou, mano. Ó, esse ataque é o que a gente não pode tomar, mano. Esse aqui, é, é da, da string despertada, mano. Se a gente tomar um desse, rapaz, dói, hein? Dói. Dói. Mas ó, ó, vem do Flinha. Olé. Nossa senhora, mano. Quem, quem deu olé em mim foi ele. Tá, por enquanto a gente está tankando muito bem. Uau, tô até impressionado. A gente já tirou metade da segunda vida dele. Agora é o momento da gente pegar e usar a snip. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu tenho que usar, ó, ó, agora é o momento, hein? Essa habilidade que eu uso, ai, errei, do Ultimate Explosion, ela é traiçoeira. João, por que que ela é traiçoeira? Por causa do seguinte, família. Ela demora um tempo pra você ativar, e um tempo pra você sair dela. Então, você toma muito dano. Olha isso aqui, ó. Aí eu fico esse tempo, tipo, um tempinho parado. Não fiquei dessa vez porque eu recebi o ataque, mas, tipo, você fica um tempo parado. Nossa senhora. Mano, eu tenho, ó, de verdade, se eu receber um ataque do Dothla, dependendo do ataque, corre muito risco de eu falecer. Mas, ó, vamos finalizar com essa habilidade. E, mano, desafio completo. Derrotamos todos os bosses com a pior fruta do Blox Frit. Meu Deus, foi insano, mas deu certo. A gente derrotou Jeremy, Diamond, Smoke, Fujita, Doflamingo, Ice Admiral, e Tid. Meu Deus, eu tô ficando louco. E aí,